Oi gente, estamos aqui em Antônio Diogo, mostrando aqui a barraca aqui do Mael. Estão vendo aqui? Guaramiranga Blog aqui mostrando para vocês uma dica, certo? Com todas as frutas aqui que você pode adquirir, legumes, você que está vindo para a serra durante a semana, no final de semana, passa aqui na barraca do Mael. Somos clientes dele também, o Guaramiranga Blog, sempre frutas do dia, gostosas, muito saborosas e frutas da região. Aproveita, vem para a serra, vem para o maciço de Baturité, vem para o Guaramiranga Blog, mais uma dica do nosso canal.